Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 12% de desconto via Pix ou fazem até 12 vezes sem juros. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Lançado há menos de um mês atrás, Immortals of Aveon é o mais novo flop da EA Games. Lançado oficialmente no último dia 22 de agosto, esse jogo que estava com selo EA Originals de jogos indies, jogos independentes apoiados pela própria EA, estava trazendo até que uma premissa interessante. Um FPS de magia. Pensa Final Fantasy encontrando Doom. Era a premissa de Immortals of Aveon, que até que trazia um visual interessante utilizando os gráficos avançados do Unreal Engine 5 e estava explorando aí um mundo completamente criado do zero com potencial para histórias interessantes. Porém, apesar de todo esse potencial, quando a galera finalmente botou as mãos em cima de Immortals of Aveon, o que era para ser realmente um banquete de gameplays únicas, interessantes e divertidas, na verdade estava mais para um festival de bosta. A gente aqui da Central jogou Immortals of Aveon, trouxe um veredito, trouxe a nossa análise para vocês. E a nossa análise aqui da Central está equiparada com a grande maioria das análises que a gente vê nas interwebs, checando websites como Metacritic e até mesmo as análises da Steam. O jogo é ruim e basicamente ninguém gostou. Os motivos são variados. A gameplay é repetitiva, os gráficos são bonitos, mas o jogo roda mal pra caralho, o mundo é novo, mas não necessariamente é bom, os personagens e a história é uma porcaria, tudo cheio de personagens lacrolas querendo te dizer o que você pode ou não fazer da sua vida, um monte de boneco feio que parece a PUC aqui de São Paulo, horroroso. E é claro, tudo isso compactado no selo EA que já te dá um desgosto só de parar pra pensar que você está comprando um jogo da EA Games e ajudando a manter aquela empresa desgraçada. Então no fim não deu outra, a Immortals of Aveon foi um flop tanto em críticas quanto também em vendas. Pois veja só pessoal, em notícias mais recentes, a EA acaba de anunciar que vai demitir metade dos funcionários do estúdio de Immortals of Aveon. O fracasso comercial do jogo foi tão grande, mas tão grande, que agora metade do estúdio responsável vai de Vasco, vai de Base e, é claro né, não deu em outra. O fracasso foi imenso, as perdas comerciais não poderiam ser maiores aparentemente e agora a EA deve estar perdendo uma boa grana após investir muito tempo e dinheiro nesse processo. Eu queria dizer que eu fico triste, mas honestamente, depois de passar mais de 15 horas jogando essa porcaria, eu não consigo dizer que eu sinto muita empatia com esses desenvolvedores por soltar um jogo tão ruim nessa perspectiva, nesse escopo em 2023 não, viu? Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora é o White e a gente quer debater com vocês sobre essa onda de demissões que tá rolando na Ascendant Studio, que acabou de ser formado, né? Esse daqui foi o primeiro jogo desse estúdio novo, criado pela EA alguns anos atrás e que agora, meus amigos, já tá indo de Vasco. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, e se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. É, quando a gente tem notícias de algum estúdio da EA que tá demitindo funcionários ou que tem uma perspectiva de fechamento nos próximos meses, porque é o que tá acontecendo agora com esse estúdio provavelmente, né? A gente sempre pensa que a grande culpa sempre vai ser da EA Games, e eu acho que a grande parte é, mas esse jogo em específico, cara, a galera ali botou uma visão muito estranha nesse jogo, muito estranha. Na análise do Lion, que vocês podem ver aqui no canal, tem muitos pontos ali muito questionáveis sobre esse game, né? E sem contar que o jogo era muito genérico também, né? Então assim, é complicado a gente comemorar, digamos assim, demissões, porque eu nunca quero que alguém se ferre, né? Mas esse estúdio mostrou que não tem capacidade pra fazer um jogo nesse calibre, né? A gente tá falando de um jogo aí de 350 reais, você falou aí que é o selo EA Originals, que é pros jogos indies e tal, mas esse jogo de indie não tem nada, né? Porque o preço que foi cobrado foi o preço de AAA, então eles têm que entregar um produto AAA. Então a gente fica com esse questionamento se eles vão conseguir ter o apoio da EA ainda pra fazer um novo jogo, mas a gente sabe que a EA gosta de fechar esses estúdios, então agora a tendência é que esse estúdio nunca mais apareça no mercado. Exatamente, é questão de tempo, até potencialmente a gente vê uma notícia aí falando que a Ascendant Studios vai ser fechada e que os funcionários serão remanejados para outros estúdios daí, pra trabalhar em outros projetos. E é uma pena, porque apesar do projeto ser uma porcaria, eu fico com dó só que o estúdio foi informado agora há pouco, sabe? Eles só tiveram uma oportunidade de fazer um jogo, eles só tiveram um fracasso. Porra, quem sabe no próximo projeto eles não aprenderam com os erros e criavam um jogo que rodava melhor, que tinha um universo mais legal, que não tinha boneco lacrola porcaria, que tinha um combate mais memorável, que era não tão esquecível. Talvez eles aprendessem com os erros, mas acho que não vai acontecer isso daqui não, viu pessoal? Olha só, como eu disse, foi na última quinta-feira, dia 14, que a EA anunciou uma decisão em que aproximadamente metade dos funcionários da Ascendant Studios vão ser demitidos. Deve afetar cerca de 40 pessoas que trabalharam na produção do jogo, ou seja, é um estúdio pequeno, só 80 pessoas trabalharam no game ao longo dos anos. E de acordo com o website Polygon.com, um dos funcionários afetados pela decisão afirmou diretamente que foram as baixas vendas de Immortals of Avion que motivaram a decisão da EA de mandar todo mundo pra casa. O título, como eu disse, foi um fracasso de vendas, e não tem prova maior do que você vê, justamente os dados da Steam. Claro que a Steam é apenas uma das múltiplas plataformas em que o jogo for disponibilizado, mas a Steam é basicamente uma das únicas plataformas que dá dados em tempo real pra gente poder comparar com outros jogos. E dos dados, dá pra ver que Immortals of Avion foi um flop. Segundo o website Steam Database, que registra em tempo real quantos usuários estão ativos em certos jogos online, é dito que, no seu lançamento, o ápice de jogadores de Immortals of Avion ao redor do mundo foram apenas 751 pessoas. Cara, isso daqui é ridículo, tá? E eu acho que os dados ainda dessa matéria estão errados, tá? Porque eu tô no site oficial do Steam Shards e o pico foi 482. Então, pior ainda. Os caras ainda inflacionaram aí, tá? Pior ainda, pior ainda. Então, a média de jogadores, o ápice de jogadores de Immortals of Avion no lançamento, que é o momento em que o jogo tá mais popular do que nunca e mais tem acesso a simultâneos, varia entre 400 pessoas e 700 pessoas no mundo. Plataforma Steam global, não é Brasil, é mundo. Sabe quanto tem hoje jogando? Manda. 46. Cara, então, sabe, o jogo lançou não faz nenhum mês e só tem 40 pessoas jogando. Beleza, é um jogo single player. Beleza, é um jogo novo, de uma franquia nova, de um estúdio novo, é desconhecido e tals. Beleza, tem todos esses contrapontos. Porém, gente, é que nem a gente tava falando. É um jogo indie que de indie só tinha a mesma categoria, porque ele custava 350 reais, tava com gráficos avançados do Unreal Engine 5 de nova geração, teve o selo da EA ali bancando e fazendo publicidade em tudo quanto é canto. Então esse daqui não foi um jogo que foi lançado e ninguém ficou sabendo dele. Era um jogo totalmente desconhecido. Ele apareceu, se eu não me engano, no The Game Awards. Ele apareceu, se eu não me engano, aí... Não, tinha marketing altíssimo em cima. Exatamente. Isso daqui não é um jogo desconhecido do caralho. Então ele só ter tido 750 pessoas no máximo e em média aí 400 pessoas no lançamento é um flop desgraçado. É um dos maiores flops da EA da história da companhia. Um dos jogos mais... Um dos piores lançamentos ever. Porque mesmo sendo um jogo single player de Nova Francais Caralho 4, você vê aí estúdios muito menores, com muito menos budget, com muito menos propaganda, no lançamento, tendo milhares de jogadores simultâneos. Então isso daqui não justifica os baixos números de Immortals of Avela. Ah, eu só penso que os motivos do fracasso desse jogo, com certeza, 90% foi EA, tentando forçar, por exemplo, o lançamento rápido, porque a gente pode ver aqui, na própria matéria fala alguns dados importantes, né? Tipo, poucas pessoas teriam capacidade de rodar o jogo, nas configurações padrões que estava pedindo recomendada, e ainda o jogo rodava mal no PC, até em hardwares muito bons. Então, como que você tem 9% dos jogadores da Steam, né, com capacidade suficiente para rodar o jogo, como que você quer vender milhões? É meio difícil, né? É, exatamente. Você vê ali só 9% da média dos jogadores da Steam que tem um PC bom para rodar, nas especificações mínimas. 1080p no low. Aí você vai ver o jogo, a grande pegada dele nos trailers, era que ele era muito bonito, era que ele era visualmente marcante, não é mesmo? E você vai ver a galera do PC não consegue jogar o jogo. Não consegue sequer jogar no mínimo. Eu mesmo, eu joguei o jogo, e cara, estava travando toda hora, ele não rodava bem, era complicadíssimo, era ruim, era ruim, foi uma experiência péssima para mim. E eu me forcei a jogar por causa das análises aqui do canal, porque a gente recebeu, graças ao nosso parceiro Global Cards, o jogo, para fazer análise para vocês, para fazer o veredito. Agora, e o cara que não tem nenhuma ligação com a EA? E o cara que não tem nenhuma obrigação com alguém de ter que jogar esse jogo? Eu tenho certeza que o cara que estava interessado, comprou esse jogo na Steam, e jogou lá uma hora e meia, na hora ele fechou o jogo e pediu reembolso, porque na Steam você pode até jogar duas horas e pedir reembolso do game, né? Na hora o cara pediu reembolso, eu tenho certeza que grande parte dos jogadores pediu reembolso desse game, porque todos esses motivos que a gente falou. A história é ruim, personagem feio e lacrola, gameplay genérica, mundo vazio, vazio, o jogo roda mal pra caralho, mal otimizado pra cacete, tudo ele basicamente falha, tudo, 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 tudo. Então, não é à toa que esses números foram tão baixos. A galera abandonou, a galera não ficou com o Immortals of Avion, e agora, né, a gente está vendo a Silent Studios sofrendo a punição por entregar esse jogo tão aquém do esperado. Não surpreende ver essa onda de demissões da EA, considerando que eles têm histórico de comprar ou fundar estúdios depois de um ou dois flops começar a fechar o estúdio de fato. A questão é, será que só com um único jogo isso aqui vai decretar o fim da Silent Studios? Será que eles realmente não vão dar uma segunda chance, um outro projeto talvez menor, com um escopo mais razoável e um budget menorzinho, pra talvez eles tentarem se reerguer? Não é como se os jogos índios da EA não tivessem encontrado sucesso no passado. Você vê aí, foi um jogo indie da EA que ganhou o game do ano um tempo atrás. Foi o It Takes Two, né, um jogo independente do solo EA Originals que levou o prêmio pra casa. E você vai ver, ele não é tipo um mega mundo aberto com combate fora, não, era um joguinho de plataforma cooperativo, lembra? Independente. Sim, o Unravel também era da EA Originals na época e fez sucesso. Sea of Solitude. Sim, tem vários, né? Tem jogos. Então, às vezes a EA pode talvez dar uma outra chance pra esse estúdio e fazer um outro jogo independente que talvez cative os críticos e o público. Mas por hora, Immortals of Avion não é esse título. Em geral, essas são as informações, essa é a notícia do momento, eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo, então por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater, pessoal. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e de checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri